Fala pessoal, beleza? A Rubinária trazendo pra vocês mais um vídeo. Se você não nos conhece, já passou da hora de conhecer. E no vídeo de hoje, sem edição, e vocês vão entender porquê, eu vou falar pra vocês uma série de problemas causados depois da atualização do Windows e qual a melhor maneira de resolver alguns deles. Os comandos que eu vou usar já mostrei aqui no canal, mas vocês vão ver como esses comandos se aplicam pra uma série de problemas e como esses problemas acontecem e como podem resolver. Caras, fica até o final que eu vou mostrar pra vocês que uma reparação por ponto de restauração pode dar problema e se ela der problema, você fica sem entrar no Windows. E eu vou te mostrar como eu resolvi, beleza? Se inscreve no canal, deixa teu like. Hoje o vídeo não vai ser de produto, vai ser um vídeo bem técnico, bem legal. Vou mostrar pra vocês, eu resolvi e bora lá. Pessoal, o que eu quero começar pra vocês? Infelizmente, eu não consegui trazer meu Adobe Premiere de volta, mas tudo bem, descobri que existe o DaVinci Resolve e agora vou tentar aprender a editar nele. O que aconteceu, galera? O meu Windows atualizou, hoje é dia 16, hoje é dia 18 de outubro, né? Eu tô gravando na madrugada. Mas ele atualizou mais ou menos ali pelo dia 13, 14. Depois dessa atualização, o meu Premiere tava dando aquele problema de front-end.dll. Eu vi que essa front-end pode ser corrompida de várias formas, uma delas é malware. Mas malware eu acredito que não, apesar de eu ter feito um vídeo, que é esse vídeo aqui, falando do golpe da fatura da Claro Falsa. Dá uma olhada que tá bem legal. Eu não baixei a fatura, então era PDF também, não poderia estar infectada, mas eu não baixei. Então não foi malware. Eu tenho o Kaspers, que usa a versão gratuita do malwarebytes. O problema não foi o malware, foi algum momento que eu corrompi o arquivo. O meu Premiere já tava estranho, às vezes ele abri e não carregava. Então, pode ser que tenha dado algum problema. Aí o que aconteceu, galera? Qual foi a minha associação mais básica? Peraí, o Windows atualizou, deu problema no Premiere. O que eu vou fazer? Como esse Premiere não foi instalado por métodos ortodoxos, pra bom entender da minha palavra basta, então o que eu preferi fazer? Fazer um ponto de restauração. Eu tenho pontos de restauração feitos no meu computador, eu preferi voltar a este ponto de restauração. Beleza, primeiro passo do ponto de restauração, muito que bem. Segundo passo, na hora de carregar, ele deu uma tela azul. Aqui é o ponto do vídeo, que vai ser o título do vídeo. Como resolver a falha 00XC-000021A? Pessoal, essa falha costuma ocorrer quando as pessoas vão puxar algum ponto de restauração ou de reparação, mas eu vi que foi ponto de restauração e por algum motivo desligaram errado esse ponto de restauração. No meu caso, não foi desligar errado, porque eu não desliguei, tudo funcionou normal. Na hora que fica aquela tela de carregamento do Windows, depois que já reiniciou, o meu ponto de restauração não voltou, ele não conseguiu voltar. Então, o que aconteceu? Eu tentei voltar ainda para um mais antigo que ele e não deu. Então, assim, vocês que fazem ponto de restauração achando que já estão seguros de tudo, ele pode falhar. Faça o ponto de restauração, faça o backup e acho que o melhor de todos, a imagem do Windows, tá? Isso valeu de dica para mim, porque aproveitar aí os últimos dias das minhas férias e vou fazer outra imagem do meu Windows. Galera, então, como que você resolve tudo isso? Então, vamos lá. Só para exemplificar o meu caso. O Windows atualizou, prejudicou o meu Premiere, eu tentei recuperar o Premiere usando um ponto de restauração. E só para vocês tirarem uma dúvida, a instalação do Premiere no Programas e Recursos, ela não permite reparação. Se você der dois cliques, ele vai desinstalar. Não sabe do que eu estou falando? Procura vídeo no canal que tem. Então, o que aconteceu? Aí, beleza, eu tentei o ponto de restauração, deu problema no ponto de restauração, meu Windows não entrava mais. E como que eu fiz para reparar o Windows e para resolver essa tela 0xc000021a? Galera, os bons e velhos comandos. CheckDisk, ScanNall e depois o Disme. Não sabe do que eu estou falando? Dá uma olhada aqui, tem dois vídeos, tanto do nosso outro canal, Turma de TI, quanto do nosso canal aqui do Hub. Clique em um deles que vocês vão ver, que são os vídeos do CheckDisk, do CMD e do ScanNall. Basicamente, o Windows, depois que reiniciou e não estava entrando, ele ficava reiniciando toda hora, ele entrou no modo de reparação. Você pode criar um disco para entrar direto no modo de reparação. Nesse caso, você não vai entrar através do Windows, porque o Windows já está zoado. Quando ele entrou no modo de reparação, muitas vezes a gente, pela tendência normal, é ir naquela reparação automática. Caras, eu já fiz isso no passado e o bagulho parece loteria. Às vezes funciona, às vezes não. Um que é certeza que está sempre resolvendo são os comandos. CheckDisk, depois o CheckDisk, o ScanNall. Depois que o Windows entrar, você manda um Disme para deixar zero quilômetro. Ah, se eu não mandar o Disme, muitas vezes o ScanNall já permite entrar no Windows, mas o Windows vai entrar meio faltando todos os recursos. Às vezes a cortama não vai entrar no que você usa, mas às vezes algum recurso não vai entrar, algum programa não vai inicializar. Se você der o Disme, você fecha com chave de ouro a trinca. Pessoal, comandos CheckDisk, ScanNall e Disme resolvem o problema dessa tela 00XC000021A. Tá bom? Então, mais uma vez, CheckDisk, ScanNall e Disme resolvendo problemas de inicialização do Windows. Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ele está bem completo. Apesar de eu mostrar ele iniciando o Windows, quando você conseguir entrar no modo de reparação ou criou um disco de reparação que eu vou mostrar daqui para frente nos próximos vídeos, um disco de inicialização, você consegue facilmente ter acesso à inicialização, à reparação e à reparação por prompt de comando usando esses três comandos se o Windows está zero quilômetro. Vídeos na descrição, no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Vai valer muito a pena para você até usar isso aí para ganhar dinheiro, galera. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.